Fala galerinha do Youtube, bem-vindo, eu tô aqui hoje pra convidar você Os bastidores do treino com a Franciel, olha lá, a equipe vindo, olha lá Olha lá Todo mundo é muito bonitinho pro meu vídeo Essa é a nossa câmera Câmera rua Olha, dá oi pro meu canal, tudo bem? Como tá, brabo nas braboas Ele que faz a gente ficar forte no vídeo, coloca o movimento, faz a gente ler pra vocês Ai, dá até um susto, né? Do nada uma rainha parece assim, não tô nem pronta pra receber ela, gente Eu vou cuidar também, amor Amiga, eu queria até te pedir a gentileza de você não botar o seu abdômen trincado no meu vídeo Pode ser? Tem necessidade, o seu glúteo também Tá? Eu tô normal, tô em off Tem esse shape aqui, olha Olha o off da Fran Olha o off da Fran Gente, treina glúteo, vou te explicar aqui Treina glúteo, você que tá com a bunda caída, xoxa Aquela bunda murchinha Treina glúteo A Fran tá treina glúteo Ela treina, entendeu? É isso Fala galerinha do YouTube da Growth O vídeo de hoje é pra você aí Que tá prestes a ver Não só uma braba, mas uma rainha Eu vou chamar de batizado da nossa rainha Eu vou dar pra nossa rainha as boas-vindas do time Growth Franciele Marcos Vem aqui, Franciele Franciele Marcos hoje Que nada mais é do que a campeã invicta do Olympia A rainha, dona do glúteo mais perfeito do mundo Porque minha opinião, gente, é real Fran, eu queria com humildade te convidar pra um treino de pernas com a gente Com certeza, é pra hoje Mas peraí, peraí, Fran Chamei reforço, que eu não sou boa Pra aguentar a Franciele tem que ter reforço Vem aqui, Viva Mecricado Vem aqui, Viva Mecricado Roberta Zúniga Ai vim sofrer junto, né? Amiga, tá pesado o time, não tá? É uma honra ter uma mulher como ela mostra o time, né? Eu sou fã demais de vocês duas Aquela coisa... As pessoas veem aqui nas redes sociais Mas não tem noção da ligação que a gente tem De anos e anos e anos Batalhando ali, é como você falou No início a gente sofria realmente muito preconceito E ver hoje o poder, né? Que a gente tem Principalmente quando estamos juntas, unidas Em prol de tudo isso É incrível Quero fazer com certeza aquele treinão inesquecível hoje com vocês A minha brava, a minha musa Peraí, peraí, peraí Que pra um treino ficar bom tem que ter duas coisas Primeiro um pré-treino, vem aqui, gente Primeiro o Razor Hardcore Aquele que vai deixar você com aquela energia que você precisa Deixa eu te falar uma coisa Se você não provou agora, você tá de bobeira Gente, esse pré-treino aqui Ele é o pré-treino, assim, pra você treinar como uma brava E se eu te pegar não usando esse pré-treino Eu vou entrar nessa tela aqui, tá? Ele é pra você, entra agora no site da Growth Vai lá e aproveita Porque é o pré-treino pra você treinar Treinar com a rainha Vem aqui, rainha Vem aqui, rainha Eu que não sou boba, vou aditivar numa dose Bem alta aqui Amiga, como é que tu mexe? É pra mim? É Tu lavou a sua mão, Viviane? Marombeira, gente Que isso? Não lavou a boca É, amiga? Vai Agora ficou bom Agora ficou brava Tomar só metade Metade pra você e metade pra mim Primeiro você bebe que é o carro com o filho da rainha Vai Faltou o dedinho Essa é marombeira, cara Poxa, era metade, cara Ai, desculpa Olha o que ela deixou pra treinar com ela É porque, amiga, você é muito forte Você é muito forte Amiga Olha, isso é algo intencional Ô, Fran Quem que é a pessoa mais forte que você já treinou? Ah, Vivi Não existe Mas aí tem que desativar Ah, Vivi Olha isso aqui, gente Não tá ótimo Não tá ótimo Não, sorte que esse pretendo aquele é forte Esse aqui vai dar conta Não tá ótimo Tão vendo, né? Tão de vantagens já Pera aí Trouxe uma coisa pequenininha lá do Rio de Janeiro Direto pra vocês Vem aqui, bebê Pequenininha, mas com atitude E hoje, ó, fui convocada Tenho a honra de dar um trem, não Com essas três musas aqui As bravas Hoje a gente vai ver quem é brava de verdade Eita Eita Tua pronta E agora a nossa nova presente Nossa, tá Pera aí, ó Eita Será que você vai dar conta da gente? Uh, 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 uh Vai dar conta de três, Silvia Vai dar conta de três, Silvia Vai dar conta de três, Silvia Pode, pô Deixa a filha, velho Eu acho que é assim Mas a filha vai junto, eu também acho É Isso é uma outra história A gente conversa sempre É pra me dever no trem É pra me dever no trem Então fechou O Mutrinac agora já começou a formigar pro dia Vamos lá 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 Bora, rainha Bora Vamos lá Só o olho Se liga com a mão Apenas o músculo da Frey absurdo Olha a perna dela Vamos lá Seis Ela conecta tão bem Ela consegue jogar tão bem o foco dela Que o quadríceps ela tá tremendo Excelente A restrição Só mais uma Nunca tremei com ninguém Que tenha potencialmente o músculo igual da Frey Cinco segundinho só Vai subir Papel, papel Bora, bora Toma contigo Vem Direto Bora, amiga Ó Subiu Dois Bora, amiga Três Bora, amiga Vamo Quatro Quatro Não para, Fran Não para Não para Não para Não para Sete Oito Sete Vai, Fran Vai, Fran Juma Desbrava Como é que a gente tá sempre um sorriso depois que a gente se lasca todo? É um... É um negócio absurdo É um negócio 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 Trouxe Não é nada Trouxe Quatro Cinco Quatro Quatro Tira Bora 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 Sete Três Um Dois Vamos Vai, vai Ê Quatro 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 Três Vamos bater 파 Eight Um Um Quatro Cinco Dois Quatro 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 Vamos arrumar? Subiu. O que foi mais pesado na última? Empurrou. Eu até tirei a mão no final. Tira mesmo, eu tava vendo assim eu fiz esse dia. Silvia, a Francielle tá fazendo a sua cabeça. Amiga, próximo exercício agora, cadeira extensora, pra quadríceps. Esse não pode colocar no treino, né? Treino de quadríceps, sem cadeira extensora não é treino de quadríceps. Eu vou dar uma isoladinha. Ô Silvia, qual que é a série agora que a Fran vai fazer pra gente? Então, a gente vai fazer uma cadeira extensora aqui. A gente vai fazer com pico de contração, dez repetições, bem cadenciado, igual a gente tava fazendo lá no Rec. E depois a gente vai fazer mais dez movimentos um pouquinho mais acelerados, tá? Essa é só a primeira série e a gente vai progredindo a carga nas outras duas. Ó, lembrando que essa cadeira extensora, gente, é o melhor aparelho pra você isolar a musculatura do seu quadríceps, tá? E é o único, que você isola muito o seu rádio femoral. A Fran tá assustada? Tá tudo bem, amiga? Tá com uma carga bem confortável pra gente começar. Cara, a técnica, a cadência da Fran não muda. Eu roubo, eu dou uma aceleradinha, a Fran não. Então, tipo assim, isso é admirável, sabe? Por isso que ela tá com essa cadeira extensora, tá assim... Como é que eu vou manter essa cadência? Como é que eu vou manter aquelas que elas falaram de falar? Vamos mostrar isso agora, que ela vai preservar o movimento desde o início até o final. Então segura dois segundos nessas dez movimentos. É, vamos mais ou menos dois segundos. Não precisa seguir nessa nem dois, não. Vai fazer só pra você sentir o seu quadríceps. Contra aí completamente. Você só pode descer depois que você sentir, ó. Você não entra. Ó, concentra, contrai, sede. E aí você desce. Segura o movimento. Ó, concentra, contrai, sede. Vamo, vamo, vamo. Bora, amiga. Uma só. Vamo. Sobe, sobe, sobe. Contra aí. Vá embaixo. A gente vai fazer dez movimentos agora, só que você vai segurar um pouquinho. Tá alongando, sim. Tá alongando, sim. Direto. Um. Bora, amiga. Dois. Sem dar o tranco embaixo. Três. Segura essa descida. Quatro. Bora, amiga. Não, não, não. Em cima, a movimenta completa. Tá pra cima. Bora. Seis. É por isso que você é campeona. Vai, amiga, vai. Sete. Tô contigo. Tô contigo. Não vai ficar, não vai ficar. Vem, vem, vem. Não vai ficar. Só duas. Vem, comeu. Vamo, não desiste. Não desiste. Bora, Franca. Uma, uma, uma. É agora, é agora, é boa. Vai, 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 vai. Meu Deus. Vai. Essa é só a primeira série. A gente vai fazer um pouquinho além depois. Sim. Você que treina com grandes nomes do esporte. Independente de quem a gente treina. O primeiro treino sempre é o mais difícil. Por quê? A gente não conhece a técnica que está sendo usada. É sempre um boas-vindas. Semana que vem a gente pega ela de novo. Tá bom. Pode deixar. A gente tem que fazer. É isso aí. É bom. Gente, isso não é legal. Inclusive. Isso não é legal. A Roberta Júnior quer ficar um presente de aniversário. É um treino das três. Entendi. O legal é ela que tá colocando todos os métodos num treino só. Não pode ser outro presente? Amiga. Não, você vai ganhar dois presentes. Um treino e um presente, claro. Ah, tá. Você tem que sentir a pontuação desde lá de baixo. Você tem que tirar pro quadrício. A Estiva não sabe contar. Ela não sabe contar. Dois. Mais uma agora. Dez. Vai. A gente tá jogando. Quero mais lento. Três. Um. Boa. Quatro. Contrai pra descer. Contrai pra descer. Um. Cinco. Vai. Vai. Papel. Vai. Vai. Sobe. 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 Boa. Olha que pra irritar a Roberta, tu tem que... Pô, vai piorar. Eu acho que eu nunca vi a rua irritada, né? Vai piorar no som um pouquinho. Nunca vi. A primeira série é sempre mais fácil. Ai, meu Deus. Ela é tão engraçada. Gente, não tem nada. Você aumentou significativamente. Ela focou duas boquinhas aqui. Vamos... Vê, gatilão é mais alto. Só um trator. Tira o meu café aqui. Ai, não ganha pra ficar abaixada. Não tem nada. Segura. Segura. Não joga. Só não joga. Cara, olha o tamanho dessa perna. Boa. Vamos lá. Quatro. Vamo. Cinco. Vamo. Cinco. Vamo. Sete e oito. Sete e oito. Sete e oito. Quatro. Sete. Uma só. Uma só. Uma só. Você consegue. Vem debaixo. Vem debaixo. Atrai. Boa. Vem debaixo. Vem debaixo. Vem debaixo. Vamo. Mesma coisa. Boa pra aí, mano. Ó. Vem. Vai dando acelerar. Boa. Um. Dois. Vai sim, amiga. Vai sim. Qualidade. Vamo. Vamo. Vem. Porção você tem. Vamo. 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 Vem. Vai. 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 Sobe. Vai. Vai. Duas. Quatro. Cinco. Cinco. Quatro. Agora você vai na porrada. Três. Dois. Só dez. Vambora. Vem. 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 Jaca do mundo. Três. Só duas. Vem. Vem. Mostra campeão. Mostra campeão. Mostra campeão. Vai. Vai campeão. Vai. Jove. Show. Jovem. Olha. Jane gosta de seu time mesmo. Tem que respeitar né cara? Tem que respeitar. É que a Selva não entende, chegam um momento que se tivesse uma placa tava pesada já. Aqui ela precisa de força. Gente, independente da técnica que usar, a Fran encara, a Fran é absurda, ela é boa em tudo que faz Como que eu vou parar, gente? Com elas no meu ouvido, falando mais uma, mais uma Se eu parar, não tem como parar Não tem como Ela vai parar e vai deparar É isso mesmo A Silvia ali, como é que é minha sua orelha? Não para A gente ainda só fica para ali Mais uma Eu acho que hoje batemos a meta Eu vou passar para ela É oito, que coisa A amiga ela quer fazer mais O que que é, Roberta? Ela quer me fazer fazer dez Ela coloca você para oito E quer colocar eu fazer dez Segura a descida também Só três, amiga Não joga, não joga Um, dois, três, dois, três Pode acelerar? Pode acelerar, mas sem jogar Contrai Um, dois, três, três Contrai, quatro, contrai antes de descer Peso, eu quero peso, peso, me incomoda. Uma ação, oito mais o que eu? Mais oito, ela quer peso, então vai ajudar a gente a fazer a negativa. Sem jogar, é só ao contrário. Vem! Vamos! Vem! Um! Sétima só! Um! Boa! É por isso que eu gosto de fazer a gente pra puxar a gente, vai, vai. Vamos, vamos, vamos! O peso é essa porra. Contraia, controlaia, controlaia. Que f***! Para na tua pele, para lá! Vamos! Sétima só! Olha... São quantos agora? Vamos embora! Sem sair do balde. Só desce com o contraí. Só 10. Só 12. Vem, vem. Bora, bora, bora! Bora! Mais um! Bora! Isso é muito bom! Bora! Primeiro! Boa! Vamos com o oito! Bora! Um, dois, três! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora! Ah, toma! Bora! Bora! Bora, bora, bora! Bora! Mais um! Dois! É um trabalho! É disso que a gente tava falando! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bebê! Bora! Sem jurar! Contrai! Bora, bora! Quatro! Vem! 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 Vem, Roberto! Bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Vem, vem, vem! Tô contigo! Bora, bora! Foi! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Ah, delícia! Vem! 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 Vem, vai, bora! Vem, vem! Vem, vem! Vem, bora! Vem! Vem! Aqueci! É brava ou não é? É disso que a gente tava falando! É brava ou não é? Não tem como não se incentivar! É chamada de brava! É chamada de brava! treinando desse jeito, não é? Quando eu treinei que eu vivi a última vez Sabe aquela situação assim, tipo putz, sempre dá pra ir mais, sabe? É f*** bom isso, cara Mas ainda tem a terceira sharing Se eu entrar no treino Eu não fizer isso Esses dias eu vi o Hills de uma blogueira do fitness, falando assim Ah, ninguém treina feliz Quem fala que vai treinar feliz, tá mentindo Cara, isso aqui pra gente é terapia Eu aposto Se você voltar pra Fran, se você voltar pra Vivi Cara, a gente sai com raiva da academia se a gente não treinar bem Não vai treinar com raiva, cara? Com certeza Eu vou treinar a primeira coisa que eu faço Obrigada por ter saúde, por ter disposição Por ter duas pernas pra eu poder ir treinar Fazer o que eu amo Então é agradecer pra gente ter saúde Sim, gente, a gente vai pra terceira série Agora é a última série E aí eu vou tirar tudo aquilo que a gente fez O que a gente vai fazer agora? Não tem pico de contração, não tem nada A gente vai fazer o que a gente fala E que é o mais estudado aí Que a gente fala que dá mais resultado Que é a famosa falha Então a gente vai fazer Quatro séries de falha Diminuindo a carga Beleza, vai falhar Eu vou diminuir, vai falhar Eu vou diminuir quatro séries Treinar É sobre usar a academia como ferramenta Pra uma dor maior Pode estar cansado Desmotivado Vai treinar Vai endorfinar Um pouquinho Vem, vem, vem Dá uma massa Dá uma massa Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Tá soltando um pouco? Bora É muita dor que dá Terceira falha Vamos Vamos, vamos, vamos Bora, bora Bora Não importa quantas repetições que você faz Vamos É falha, tranquilo Vai treinando Completa, completa É a última É a última Bora É a última É a última É a última Não, tô curtindo Meu dia, meu dia Bora, tá precisando fazer umas dez Nem mole Vamos, vamos É por isso que eu tô a melhor do mundo Bora Vamos, tô contigo Só segura a descida Só segura a descida Três Dá dez mole Três Só mais quatro Só mais quatro Só mais quatro Vamos, força Vamos, força Vem, mais três Mais três Vem, vem, vem Tô contigo, vem Uma Vai, vai Se não der, não deu Se não der, não deu Mas dá, mas dá Dá Vem Só mais uma Dá Vem, vem Volta Vem, vem Volta, volta Vamos Vamos Beleza Vou ter perna amanhã Falhou em todas elas É isso aí Vocês ainda querem que a gente tenha no glute amanhã Quero ver Eu acho que você não vai render noito anos Eu acho que não vai render Tem mais o leg e mais o falso Só o leg Vamos Sobe a essa Sobe a essa Vamos Vem 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 Não, não, não Vem Vambora Amiga Não desiste Vambora Três, dois, um Sobe Sobe, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vem 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 É agora É agora Vem Papel Papel Vai Vem 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 Mente e corpo Mente e corpo Você tá deixando cair Vamos Comigo Vem 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 Sobe Isso Vai Desiste Vai Vamos O que vai Pulao Pulao Vai! Vamos! É a Roberta Azul! Isso não é para! Subiu um pouco! Vamos! Vai! 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 Mais uma! É isso! A última! Esculaça ela! Esculaça! Não! Não é a última! Subiu um olho! Vai mais! Vem! Mais duas! Meta! Meta! Vai! Sobe! Não falhou! É você! Vai! Vai! Sobe! Mole! Não falhou! Dava mais! Dava mais! Dava mais! Dava mais! Dava mais! Eu sei! Dava mesmo! Então, no final, você vai fazer uma falha boa pra gente, beleza? Não! Não tô que xinga! Agora é feliz! Depois que sai dali, a gente fica feliz! Mas enquanto a gente tá dentro, sente um pouquinho de raiva, um pouquinho de ódio! Se você não é capaz de vencer essas duas, três repetições a mais, que é um desafio, suportar essa dor... Você não consegue suportar a dor externa! Eu penso que a cada vez a gente tem que transferir ela pra um todo na nossa vida, sabe? Tudo que é deserto, tudo que é obstáculo na nossa vida, a gente tem que se... Acreditar em nós mesmos é acreditar que a gente sempre pode ir além, sempre pode ultrapassar esse obstáculo. Porque quando a gente ultrapassa, aí transformamos pessoas mais fortes, mais evoluídas. Então assim, passa da academia pra escola de vida. Eu acho que a carga dela tá um pouquinho maior que a das meninas. Bem maior! Mas é válido, né? Ela é mais alta, tem mais massa... Eu acho que tem que pegar mais peso, quem tem a dor é mais trincada. Eu também acho. Ou por quem tem o glúteo mais empinado. Aí vamos de glúteo, né? Só no rocinho, gente. Não quero descolaçar ninguém no vídeo, não é mais da c******. A verdadeira gota! A verdadeira gota! A verdadeira gota! Você acha que isso aqui é uma gota? Não! Isso é uma gota! Tá enrolando demais! Vambora! Falha! Passou por meio, você sabe o que sobe! Ai, Viviane, para de aumentar o nível, vai! Para de... Cara de louca! Cara de louca! Você quer me convencer que eu posso? Fique de burrante, professora. Mas chega a hora que você começa a me ficar. E aí, eu gritei em nenhum momento. Calma, posso terminar de falar? E aí você mistura motivação com desafio. E aí eu tenho que fazer você equalizar na minha cabeça. Silvia, entenda, a culpa é sempre tua, vamos! Não importa o que eu fale. A gente te ama, vamos! Você que manda, Silvia. Entra aí, entra aí! Deixa entrar na mente, vamos! Cara de bichão! Você não sabe o que você pega! É isso! Vamos lá! Vai! Porra! Vamos aí! Faz aí! Vamos lá! Vai em cima! Vai em cima! Vem que eu termino! Vem que eu termino! Vai em cima! Vamos! Subiu o mole! Subiu o mole! Tá longe de palhado! Tá longe de palhado! Vamos! Vem, bora aqui! Vem! Dá mais essa! Passou do meio! Mais uma! Vem! Vem essa! Dá mais uma! Dá mais uma! Dá mais! Vai! Isso aqui é fácil pra você! Vamos! Bora! 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 Você é forte pra caralho! Bora! Bora! Não tem igual! Não tem igual você! Bora! Tem um tanque de guerra! Lá dentro! Lá dentro! Não, não, não! É agora! Tem um tanque de guerra! Bora! Bora! Vamos! Olha! Três! Três! Pra cima! Vem! 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 Escula a chave! Que dureança! Que dureança! Que dureança! Vem! Vamos! Leve pra caramba! Chama! Chama! Bora! Vamos! Tomás! Bora! Ei! Vamos! Ei! Sobe! Sobe! Três! Bora! Não, não, não! Vambora! Você não falhou! Vem! Vai lá e tentar e não subir! Vai lá e tentar e não subir! Vai lá e tentar e não subir! Tentar! Vem! 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 Vai! Mais uma! Vamos fazer mais uma! Duas quatro! Vai! Duas quatro! Agora! Era a panca que você tinha! Estava no panca agora, amiga! Boa! Vem! Vem! A perna não vai! Vai! A perna não vai! A perna não vai! Só essa! Só essa inteira! Só essa inteira! Ai! Tava subindo! Subiu! Acabaram! Subiu! Amiga, passou do meio, sobe! Fran já tá descansada! Deixa eu fazer o lag agora pra fechar! Laguezinho! Não, cara! Faz o lag aí! Vamos fazer isso! Que delícia! Nosso terceiro exercício é o lag com a alícia! A gente na primeira série vai fazer só movimento! Com amplitude! O que eu quero é amplitude! Que você consiga empurrar bem de baixo! Não vai ter nada de mais na primeira! Só vai fazer uma repetição! Eu queria um pouquinho mais fechar! Por quê? Porque a gente tá focando muito em quadríceps! Então, o que eu quero é que você tire toda a força do seu calcanhar! E jogue tudo pra frente! Pra você concentrar muito no quadríceps! Vamos negatar mais do quadríceps! Boa! Quadríceps! Quadríceps! Pensa! Boa! Vem! Seis! Só isso! Sete! Boa! 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 De repetição! Bem concentradinho! Só isso! Vem! Certa aqui! Bem tranquilo! Tira uma força do calcanhar! Tira o trabalhador de Itadesse! Bastante! Pegou bem aquela lateral! Isso aí! E desce! Joga pra frente! Sobe um pouquinho mais! E desce! Curta! Cala pra frente! Vem! 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 Vamos! Vamos! Duas! Vamos! Duas! Não para em cima não! Vamos! Passar! Vamos! Vamos! Tem uma alegria! Não tem mais! Banta verde! Melhorou! Boa! Joga pra frente! Joga pro quadril! Ó! Tenta não subir! Tá subindo ruim! Tá subindo ruim! Isso! Isso! Boa! Sua no camisa! Boa! Tenta não subir! Vem! 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 Quatro! Quatro! Ai, meu Deus! Eu vou andar pra esse exercício! Não é óbvio no treino! E aí, amiga? Amiga, a Silvia dá conta de três passos, hein? A Silvia dá conta de três passos. É experiente, amiga. É muito rodada na academia. É rodada, né? Se liga, ele fala isso aqui direto, o que ela falou. Precisa de muito aparelho pra fazer um bom treino. A gente já fez treino só no agachamento. Só no agachamento. Assim, é um pano, nem não. Só agachamento. Ou seja, dependendo do volume, da intensidade do treino, da cadência... Você já acabou com a gente ali no rato. Por isso que é sempre importante, né? E aqui a gente vai fazer vinte repetições, tá? Com uma carga confortável. Sendo que no final a gente vai fazer só uma isometriazinha pra fechar. Mas não tem problema se você não conseguir botar o pé paralelo e abrir um pouquinho mais. Pessoal, vai manter vinte. Pega a amplitude da fronteira. Boa! Amplitude e sem tirar o quadril do bom. Uma, duas, três. Não engosta, não engosta. Aí. Vamos lá. Vamos fazer força na frente. Quatro. Cinco. Quatro. 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 Dois. Uma, duas. Vou jogar mais uma aqui. Não pode falar. É agora. Vamos. Uma só. Vai, agora. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. 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 Vai Fran. Vai Fran. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão para fazer mais um. Deixa eu ver. Então, a gente nem fez as pedreiras no final, porque vocês viram que ela falha. Pessoal, a gente botou uma conjugadinha no final, que era uma passadinha curta, mas não sei se ela vai fazer a última. Isso pode acontecer, se chegar bem, já faz no final. Eu não consegui fazer o final. Quem é o final? Tem as duas e a repetição que foi bem tranquila. Amiga, gostei da pergunta. Chegou do quarto. Eu falei no início do vídeo que hoje ia ser o seu batizado. Depois de treinar desse jeito, falha pra caramba, progressão de carga. Chegou na última e não conseguiu finalizar. Seja mais que bem-vinda ao time da Grupo. Nossa rainha oficialmente batizada no treino. Essa coach estiva profissional. Treino inesquecível. Esse treino vai ficar marcado pelo mesmo tempo. Obrigada pelo treino. É o Zairão. Como é que tu falou? Eu sou uma do seu trabalho. E hoje tá aqui com você. Feliz. Falando nos treinos. O ponto da Grupo, por favor. Olha o ponto, gente. O segredo tá nos shorts, tá? A gente está com o geladinho. Não. Será que ela é geladinho? Não mostra o geladinho. Ah, não. Deu mostrar o geladinho. Não. Busca o laço de mão. Isso aqui, gente Simplesmente Olha, olha, olha Olha a profundidade Do corte, do gude Dessa garota Gente, ninguém sabia que o gude tinha tanto músculo Até a pincelha aparecendo mal Amiga Você Deu um novo direcionamento pro esporte Uma cara nova pro esporte Meninas novas De outras idades querem estar lá E elas querem ser você No sentido de Quero ser aquela rainha, aquela mulher que vai arrastar mulheres Que vai transformar Que vai trazer o fisiculturismo pra dentro da casa delas Você merece ser a nossa rainha E você é boa no reciclado Obrigada Como é bom ser representada por ela Bota ela aqui no meio, vem aqui Seja bem-vinda ao time da grupo Nossa rainha, Francielle Marte Francielle Marte Vinte Nelas, come e solta ela Ó, vem lá lá embaixo Bora Silvia, vai Essa não tá valendo Essa não tá valendo Essa não tá valendo Vai Olha aqui, cima aqui Olha pro lado Boa, uma Duas Duas Encosta aqui Três Vem aqui Quatro Mostra tudo na franga, vai Cinco Seis Sete Oito Vai, senhor Nove Nove Só mais dez Segura embaixo Cinco 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 Não, ela vinte repetições Então vinte mais cinco Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Um Dois Pé Cabeça Pé Com o abdômen O glkehr Dois Três Vai vai fats Vem para cima, Silvia! Quatro! Quem ensina, faz! Quem ensina, faz! Cinco! Seis! Sete! Bora, Silvia, tá rolando, descansando! Nove, dez! Nove! Cinco! Quatro! Dois! 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 Vou para baixo, agora você vai sentar aqui e vai fazer! Agora é a tua vez! Ela já treinou, já! Olha o que elas colocaram de peso para eu poder pegar, olha aqui! Bora, Vivi! Mas vocês lembram que no início do vídeo a gente falou que a Vivi é a pessoa mais forte que a gente já treinou? Para ter que mostrar isso para vocês, para a gente ela já mostrou! Quer mais fazer não? Você é fácil? Não faz! Pessoal, não façam isso em casa! Sente o peso, tá? Sente o peso! Sente o peso! Sente o peso! Não deu nada! Para, Vivi! Ah, Vivi, tá muito leve isso aí! Só me dá, Léo! Não, tá muito leve! Peraí, peraí, peraí! Agora vai ficar pesado! Vou deixar esse negócio mais pesado, peraí! Ah, não, porra! Aí não valeu, porra! Tira a medalha! Peraí! 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 Peraí, porra! Não! Peraí! 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 Vendedores e lojistas diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br. Aprovada em todos os laudos. Matéria-prima importada. Melhor custo-benefício. Possuímos uma linha completa de suplementos. Confira no nosso site.